Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do teu programa da eleição, Universo da Sete Marques. Queremos aqui continuar a agradecer a todos aqueles que nos seguem na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. É importante pôr o teu like e subscrever o nosso canal. Bom, para hoje temos uma convidada super top, Letícia da Conceição Bento Cambo, a.k.a. Pisteca, atriz do grupo teatral Colonga. Acompanhe-nos. Hoje a nossa convidada é Letícia Karime Cambo, a.k.a. Pisteca, atriz do Colonga Teatro. Letícia, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Eleven. Eu é que agradeço pelo convite e felicitar a produtora por esta iniciativa e, claro, por dar lugar às artes do bem representado. Letícia, muita gente pergunta-se, mas quem é aquela atriz? Quem é Letícia Karime Cambo? Ela é... Um ponto de ordem. Vamos começar por esclarecer quem eu sou, começando pelo meu bilhete de identidade. Na verdade, Letícia Karime Cambo é o nome que eu adotei no Facebook apenas. Porque Letícia e Cambo fazem parte, sim, do meu BI, do meu registro. Karime é o nome de casa. Porque a minha tia, quando mais pequena, porque por acaso, acho que até aos 4 anos eu não tinha nome. Então, só me deram nome... Isso ninguém sabia. Essa é a nome. Exato. Então, o meu nome, do meu bilhete de saída, conforme falamos, né? É Letícia da Conceição Bento Cambo. Então, a Letícia da Conceição Bento Cambo é uma jovem comum, normal, apaixonada pela vida, apaixonada pela arte, licenciada... Quero saber dessas coisas, né? Pode, dá vontade. Aliás, o pessoal precisa saber que o pessoal do teatro também estuda, né? Exatamente. Licenciada em Direito pela Universidade Independente de Angola, advogada, embora por outras ocupações laborais não esteja a exercer, mas enquanto ainda não suspendi a minha cédula, então, ainda também carrego esse título de advogada. Filha de Rigoberto Cambo e de Fernando Augusto Bento. Minhas pais iriam me matar se eu não falasse que sou filha deles. Sim, mas o quê? Mas o quê? Acho que é o suficiente, né? Certo, é o suficiente. Diz-nos, bisteca. Não, não desculpa. Atriz, isso não posso esquecer. Atriz, eu tenho dito que antes de eu ser jurista e ter passado, acho, cinco anos a trabalhar com comunicação institucional, antes disso tudo eu sou atriz, porque eu comecei a fazer teatro com 11 anos de idade. Então, antes de acarretar essas outras responsabilidades, eu já vivia teatro, eu já era apaixonada por teatro. Certo. Antes de perguntarmos como começaste no teatro, gostaria também perceber por que bisteca? E também alguma vez já ouvi pessoas a te chamarem gatinha. Você tem dois problemas? Ele tem dois problemas. É assim... Bisteca é o meu nome artístico. Foi o nome que Afonso Diniz Amancua, meu mestre, meu pai do teatro, deu. Pela minha constituição física franzina, muitos ossos nesse corpo. Agora já tem alguma carne, mas vamos imaginar que com 11 anos de idade eu não era daquelas meninas gordinhas, não. Era ainda bem, mas... E eu sempre fico assim muito, aqueles óbvios, manequim, gostava... Nós ensinávamos na igreja, ele, mas eu ia aos sábados, ensé de salto alto. O garçom soltou da minha, mas eu chegava lá, proco, 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 proco. E surgiu o nome Bisteca. E o gatinha? É... Essa parte deviais pular. Tá bom, vamos pular. Não, vou explicar, vamos lá, para que não haja dúvida por parte do público. Só quer saber. É... Na verdade, quem me chama de gatinha é o pessoal do Enigma Teatro. Porque eu trabalhei, acho que dois ou três anos com Enigma Teatro. A minha primeira internacionalização foi com Enigma Teatro. Então, este nome surgiu na época que eu trabalhava com o grupo de Teatro Enigma. Certo, só um parêntese aqui. O pessoal do Enigma gosta de apelidar. Trabalhei com eles, fiz um personagem de árvore. Ator, muitos só me chamam árvore. Já vejo. Bora, Letícia. Diz-nos, como começaste no teatro? Eu comecei no teatro através da igreja, acho que, como todo mundo. Na paróquia do Cristo Rei, tinha o grupo Monto Alá, que era composto pelos irmãos da igreja. Mas, na altura, o Monto Alá já tinha o suporte técnico e diretivo do Afonso Diniz Amancoá. É... Dog, Elgar e Clenis. Então, depois daí, atuamos, fizemos inúmeras atuações pelo Monto Alá. Na altura, creio que conseguimos nos firmar a nível da paróquia, porque já tinha o grupo que era o grupo na paróquia, na altura, que era o Sangu Luqueno. Mas, com o input do Amancoá, então, acho que a obra em sexto, que foi a minha primeira estreia, a primeira vez que eu subi no palco de forma profissional, né? Tirando as atuações que eu fazia na escola, nas atividades festivas. Então, foi daí que surgiu. E depois, em dois meses... Desculpa, ainda lembras da idade? Onze anos. Eu comecei a fazer teatro com onze anos. E, eleven, é uma coisa muito caricata nisso tudo. Acho que a semana, ano passado, a minha madrinha ainda fez me lembrar dessa obra, em sexto. Não ensaio, nem nenhuma. A princípio, eu não tava pra fazer o personagem principal. Mas, depois, a Amancoá disse, não, ela faz o personagem principal. Mas, não era a sobrinha que namora com tio. Isso aí, aula, minha mãe, na igreja. No dia da atuação, não é que o meu colega decide dar beijos de verdade? Ai, meu Deus. Qual foi a tua reação? Olha, eu acho que o bichinho já andava em mim e eu só ficava com medo. Eu sussurrava, porque o meu pai, né, que era o irmão dele na cena, tinha que entrar e nos apanhar pra acontecer todo o auge, o conflito em si da história. E eu falava, Fogo, o Celio tá demorado a entrar, meu Deus. O Celio, dog, coisa. E ele também aproveitava, beija-me, mas eu falava, minha madrinha, então tá aí na plateia. Minha madrinha, então tá aí. Olha, eu atuei, terminei a atuação, cheia, cheia de medo. Na plateia tava a minha madrinha, a minha prima Margarete e os irmãos da igreja, que era o nosso público, na verdade. Então, todo mundo ia gritar, Fogo, tô achando a tua mãe, mesmo com a tua madrinha aqui, minha da sonhada. Aí, meu Deus, quando eu terminar, minha madrinha vai me matar a olhar. Por incrível que pareça, não. Muito pelo contrário. Teve todo o apoio da minha madrinha, da minha prima. E, creio que foi mesmo assim, a minha madrinha ainda fez lembrar que ela não se esquece dessa primeira peça aqui. Gostou muito e muitos outros espetáculos elas presenciaram. Certo. Dali pra Ucolonga, quanto tempo? Meu Deus. Olha, eu não sou assim de número, de maquina, de guardar assim a minha história. Certo, mas se estes daí foste para Ucolonga, como aconteceu isso? Sim, como é que acontece? Em 2010, o Amancóa decide reativar, não, final de 2009 ainda, decide reativar Ucolonga. Neste contexto, trabalha com a Ilda Bombota, né? Que, e pá, se ensalvam no nosso local de ensalá, lá na paróquia, que era a peça loucura de Barrega Vasco. Neste caso, no Cristo Rei, né? No Cristo Rei. Depois, o Amancóa decide, não, houve a última edição, né? Que aconteceu do Prêmio Cidade de Luanda de Teatro. Então, o Amancóa decide ir para o Prêmio Cidade de Luanda de Teatro, Ucolonga, mas com os atores do Mundo Alá. Daí, atenção, e isso eu falo com muito gosto. Amancóa, não me querias no Coulonga, assuma isso, ele até hoje não assume. Não me queria, ele selecionou a Elga, o Ariklenes, o Dog, a Chu, o Pedrus, a Ilda, né? E chamou algum pessoal da geração antiga do Coulonga, o Messo, o Garcia, a Lúcia, para então poderem dar a outra componente. A obra foi obrigada, mãe. Mas eu ia ensaiando, a Elga, a Ina Beca, a dar toda a força, vamos, não desiste. Ele não deixava, vai, não matou, vamos só, vamos só. Tem, todos os dias, a menininha, vai. Até que um dia, o Amancóa estressou-se, porque eu tinha a mãe de Paulo Dias de Novas, que entrava, né, para dar suporte à história. E a mãe de... Ai, qual é o nome? Olha, esqueço do outro personagem africano, né, que a mãe também não lhe abortou, olha, não abortou, então... O Amancóa estressa-se, ninguém consegue fazer isso, porque... Eu disse, o Amancá, eu consigo. Toda tímida. Deixando-se a me ofender. Me olha. É uma assíria. Pronto, vamos só, que é para não falar que não meti. Que o Amancóa está e a outra falou, se calhou. Vai, vai só já. Vamos subir. Show de bola. Acho que foi o melhor dia, né, até aquela fase que o Amancóa sentiu alguma confiança. Felicitou muito, elogiou, fez o convite para fazer parte do projeto e não do Colonga. Atenção. Ainda precisava de uma aprovação. Ainda. Na verdade, o que me faz o convite para integrar ao Colonga foi o João Carlos, falecido João Carlos. Era amigo, na altura era o diretor do Colonga, amigo do Amancóa e colega de trabalho. Então ele via, mas eu disse, mas essa menina, não, não, ela me faz, não, ela só me metá peça, já acabou a peça. E ele me fez o convite, então desde lá já não parei, até hoje só a Letícia do Colonga, Letícia do Amancóa. Lembras-te quantas obras já participaste do grupo Colonga ou com o Colonga? Olha, só mencionando, Obrigado Mãe, Filhos da Pátria, Zungueiras, O Risco do Meio, Rainha Ginga, que atuei com Eleven. E a última peça foi... Divua. Divua, exato. Seis, acho só. Ah, e loucura de barriga vazia, meu Deus, essa não posso esquecer. Loucura de barriga vazia, acho sete peças. Apesar de termos ensaiado outras que não saíram ao público, termos alguns guiões ainda para cozinhar. E o meu monólogo... Não sei se ainda vai tempo, né? Estou enferrujada, mas... Espero algum dia poder então subir aos palcos com o monólogo com o Amancóa, na altura escreveu para mim. O monólogo existe já desde 2011 ou desde 2010. Foi na altura em que venci o prêmio de melhor atriz no festeca. Então, o Amancóa escreveu Segredos de uma Madre para mim. Já tenho ouvido que ele tenta oferecer a minha peça a outras atrizes, né? Eu tenho esse texto e já dei também numa atriz que não vale a pena aqui dizer. Serão processados direitos... Autora, entre aspas. Diz-me, Letícia, chegaste no Colonga, hoje és um dos rostos, assim, mais vistosos do Colonga. Consideraste uma referência do grupo? Aqui não é para ser humilde e posso falar a verdade. Bem, brincadeira. Considero-me sim, isso é uma referência do Colonga, fruto de muito trabalho, fruto de muito esforço, muita dedicação. Eu tenho dito, se tu não tens tempo, não tens esforço e dedicação, não vá fazer teatro. Porque só estarás mesmo no teatro, estarás perdido. Não conseguirás te firmar enquanto atriz ou ator ou, né, algum outro cargo que tu exerces a nível do grupo. Certo. E como lidaste com isso, Letícia? Nós no Colonga... Quer dizer, digo nós porque estou lá inserido. Alguma vez ficávamos assim, Letícia, Letícia, como lidaste com isso? Eu não sei porque é que eles me tremem. Olha... Às vezes é chato, Eleven. E tu, melhor que ninguém... Irrita, porque muitas das vezes este medo... Eu não sei se eu sorrio um pouco. Sorrio um pouco, Eleven. Não, nem tanto. E é uma boa menina também, precisamos aqui dizer isso. Amiga dos amigos. Muito obrigada. Olha, eu não sei se... Mas acho que é a minha exigência. Eu acho que a exigência que o Amanpá teve comigo, a dedicação que eu tive é a mesma que... A exigência que ele deve ter com os outros e a mesma dedicação que cada ator do grupo deve ter. Então, quando eu vejo que alguns estão a brincar ou vieram fazer turismo no teatro, a mim incomoda mesmo muito. Teatro, pra mim, não é brincadeira. Não é mesmo e nunca será. Por isso, enquanto... Se não tens tempo, não levas o teatro a sério, vá fazer outra coisa. E essa energia tua, positiva, acaba chegando... Eu já sei que vou estar com a Letícia em cena e o grau da exigência é maior. Tem que ser. E acredito que assim é com... Seja com o nosso diretor e no espetáculo Loucura de Barriga Vazia e outros atores. Agora, Letícia, tiveste a oportunidade de participar com o grupo em festivais internacionais, quer no Brasil como em Moçambique. Conta-nos como é que foi essa experiência vivida ali em fronteira. Olha, foram experiências que eu jamais vou esquecer. Jamais. Eu digo que das memórias ricas que levarei para toda a vida do teatro, vem também desse processo de internacionalização. A primeira minha grande memória foi quando ligaram para mim a dizer que venci o prémio no festeca de melhor atriz. Tinham participado já muitos bons grupos, muitas boas atrizes. E eu estava no ensaio. E olha que... Olha, para ver... Eu não me queria no colombo. O personagem que eu venci. Que eu venci o prémio no festeca não era meu. Eu, na verdade, só ensaiava o personagem. O personagem era da Lúcia. Uma noite da geração antiga. Então, temos que respeitar. Então, eu dava só aquele auxílio nos ensaios, né? Para poder fazer a componente do ensaio. E uma semana antes, ou duas, a Lúcia enquadrava, pegava. Só que naquela semana, ou até o dia do espetáculo, a Lúcia mesmo não teve como uma parça por imperativo de trabalho. Foi daí, então, com a mão... Faz soja, faz soja. Já queria as mesmas. E veio o prémio. Então, não consigo mesmo esquecer. E depois foram os prémios no Brasil. Nós temos a ideia que o Brasil, para nós, Angola, é o primeiro mundo em termos de representação. Então, eram mais de 20 grupos. Festival de Indiatuba, né? Não. Festival de Umba. Umba. Exato. Exato. Então, era um grupo de vários pontos. De vários estados lá, diz assim, né? De vários estados do Brasil. E nós éramos o único grupo internacional naquela edição. Angola, Angola, Angola. E houve uma preocupação. Acho que minutos antes do espetáculo, eu chorei. Eu disse, a mão pá, vamos atuar como? Ele disse, não, diz aquela... Diz assim, ontem que nós chegamos, estamos a falar. Não estão a nos perceber, a mão pá. Não, não. Ele ainda... Acabaram de me perguntar, se nós falamos mesmo português. Então, não, não está a me sentar. Vamos atuar como? Vamos entender como, espetáculo. Vamos fazer isso ali. Vamos atuar, vamos entender. A arte comunica, filha. Não, 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 vamos. Vamos embora. E depois o Amangua sai. Todo mundo soltava essa espera. Então, a responsabilidade foi bem maior. Eu, Garcia, Lionel, Amangua. Então, olha aqui o Lionel... Amangua, mesmo mágico. Enquadrou-lhes no espetáculo. Foi simbolizando as próprias máscaras do teatro. Foi algo muito bonito. Quando terminou o espetáculo, o povo levantou-se e bateu palmas. Nós sabemos que isso é que é o alimento do ator. Foi loucura de barriga vazia? Foi loucura de barriga vazia, gente. São cinco prêmios. Festival de Minas Gerais, sem lugar. Certo. E como, assim, como viveste a emoção quando foste anunciada como melhor atriz drama? Eu sou pequena, mas já brasileira, eu só chorava. Eu só chorava. Chegou uma outra que, tipo, também as minhas lágrimas ficaram sem graça. Era muito prêmio. Depois, deixaram tudo para o final, porque é o Amangua. Sentamos. Ficamos encostados na parede lá mesmo, bem no fundo. Já chamaram as outras categorias. Primeiro, acho que chamam a categoria de melhor ator. Chamam Afonso Diniz, de Angola. E depois chamam o Igor Sequeira. Acho que esse é o nome do colega. Eu... Não é... Não é você. Não. É que o colega que ganhou, se não fosse o Amangua, tinha que ser mesmo ele. Porque ele é um espetáculo. Brasileiro. Brasileiro. Aquilo... Não sei. Aquilo ele vem. Tá. O... Não tem explicação. É viver o personagem. Não. Os personagens. É que todo mundo atua. Era... Uma peça que falava da Alzheimer. Era a doença Alzheimer. Eram dois atores. Cada um deles representava mais de 20 personagens. E... Olha que é uma... Era uma descaracterização. Uma descaracterização. Era... Foi mesmo algo incrível. Excitante. Prazeroso. Melhor em cena. E mais alguma coisa. É mesmo. Então... Depois, quando chamam a melhor atriz... Leticia. Por que? O que que acontece? Não... Aqui. Nós sempre tivemos a... A visão. De que loucura... Em loucura de barriga vazia. O Amanqueque era o personagem principal. E eu fazia, né? Eu coadjuvava. Mas lá, eh... O júri. E se calhar pela fasquia da minha atuação. Eles consideraram os dois personagens principais. Então, por isso é que se calhar eu tava esperando na personagem. Na secundária que já tinham dado o prêmio. E quando chamam aí, depois, né? O júri explicou o contexto conforme classificaram. Então, somos nós pra duvidar dos brasileiros. Meu Deus. Atriz angolana. Com o prêmio ganho no Brasil. É. Numa obra escrita e encenada. E também interpretada, né? Por Afonso Diniz Amanqua. O mágico. Diz, Leticia. O que que pretende ainda alcançar como atriz? Olha, como atriz é levante. Eu acho que já alcancei quase tudo. Eu tenho dito que agora o trabalho não me permite estar de forma ativa no teatro como antes. Mas eu não vou descansar. Não vou deixar bem no teatro. Enquanto não levar mesmo o prêmio nacional de cultura e artes. Com o Kulonga. Com o Kulonga. Com o Amanqua e com o Garcia. É que eu falo do Amanqua e do Garcia. Não descloro, né? Os outros colegas. Mas eu tenho visto e acompanhado de forma direta. Sofremos os três, acho que da mesma forma. E se calhar eles mais até do que eu. Isso ainda não nos passou. Precisamos ter fé. Não é ter fé, mas no trabalho. Porque daí não adianta ter fé se não trabalhares. E trabalhar nós temos força de vontade. E enquanto Deus abençoar a criação humana. Vamos continuar a trabalhar. Então creio que mesmo ao nível de premiação. É o que me falta para eu poder dizer. Enquanto fui atriz. Fui a única atriz angolana. Atriz angolana. Depois não vão sofrer porque falei à toa. Começar a me comentar, me cochichar assim. Pelo que eu sei, a Tiago é só a única atriz angolana a vencer um prêmio internacional de teatro. A nível do pai. Sei que o Inok tem, mas é ator. Agora, menina, ainda não sei. A não ser que eu não esteja atualizado. Se assim for, peço desculpa. Então, eu acho que... Eu, em primeiro lugar, devo me valorizar e devo agradecer. Acho que eu me valorizando. Estou a agradecer ao dom que Deus mesmo me deu. Certo. Só aqui uma parte. A primeira tua internacionalização, a nível do teatro com Enigma, foi em Portugal ou Brasil? Foi em Brasil. Infelizmente, ainda não tive a oportunidade de fazer os faltos. O Festelipe é organizado onde? No Brasil ou no Brasil? Festival de Teatro das Festas de Enigma Oficial Portuguesa. Acho que assim. E foi nesse festival quando o Enigma foi? Sim, sim. Primeiro fui com Enigma no Festelipe e depois é que fui com Colombo. Ok. Agora, Letícia, falou do trabalho que não tem sido fácil. E eu pergunto, é muito difícil ser atriz em Angola? É. Muito difícil. Os tabus? Ou nem tanto? Ah, assim, quem diz que não há é porque se calhar já nasceu numa família de certa forma... aberta ou de artistas? Não, eu não chamaria aberta porque muitos dos artistas nunca querem ver os seus próximos a passarem pelo mesmo, né? Dada as curvas que a arte em si apresenta. Então, eu acho que se calhar está numa família desestruturada em que ninguém liga ninguém. Mas quem realmente está numa família, né? Os tabus, o preconceito, a privação, continuam a partir da família. Estão sendo mulher pior ainda? Bem pior. Muito. Então, depois vai já no relacionamento porque vão te dar beijo. O primeiro pensamento dos namorados, né? Dos parceiros é mesmo. Vão te dar beijo. Enfim, em vez de pensar na componente educativa sociocultural que o teatro pode proporcionar à tua parceira, ao teu familiar e até mesmo para a sociedade. Então, tirando vai... E claro, dentro dos grupos também encontras as tuas dificuldades porque tu tens que saber te diferenciar, ser e estar para ganhar o teu espaço. E depois vai aquela componente toda da classe teatral em si para tu também poderes dizer, entre muitos poderem sempre referenciar o teu nome. Letícia, qual foi o último espetáculo em que participaste e o personagem interpretado? Ah, estamos juntos, então vai me ajudar. É de voa. Foi de voa. Estamos no CITI, acho que foi no CITI. Circuito Internacional, quarta edição. Acho que é isso. 2019. O que é mais que eu fui com a edição? É intensamente, né? Enfim, foi no CITI, eu interpretei Velha Mafuma. Ela foi Velha Mafuma, exato. Fala-nos um bocadinho desse personagem, da própria história em si, o espetáculo. Olha, foi um personagem que deu muito trabalho. Muito mesmo. A leitura dos textos, os trabalhos... O próprio texto tinha uma componente muito diferente. A linguagem era muito própria. O Amonkwa, enquanto o dramaturgo navegou, não sei se navegou em que águas, que estava difícil mesmo a compreensão. Depois, a própria caracterização do personagem. Olha que não é fácil. A toalha envergada 45 a 1 hora. Olha a coluna. Olha a coluna. Olha a coluna. Podia dar dinheiro só para ter um seguro de saúde. Enfim. Então, foi a própria voz, porque ele queria uma coisa mais fina, outra mais grossa. Então, foi um trabalho mesmo muito difícil. Mas, graças a Deus, no final deu tudo certo. Conseguimos e passaram. Agora, Letícia, estamos quase há um ano já sem espetáculo, né? É, eu nunca mais atuei. Nunca mais atuei. A pergunta é, com quem gostariais voltar a pisar o palco? Dos vários atores com quem já trabalhaste, que aí no Colonga, fora do Colonga. Olha, vou dizer, o meu pai preferido é sempre o Amonkwa. Perdoe, meu colega. Sim, acho que por gerarmos a loucura de barriga vazia, os dois, já há anos. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Três ou quatorze anos. São... é muito... faz muito tempo. Fazer seis anos, né, de loucura de barriga vazia. Pois é. Então, não tem como. E ele já gera mais tempo. Então, acho que loucura de barriga vazia, ele está em 2009. Então, é muito tempo. Então, acho que... E sem contar que só nos dois últimos... Não. No Ginga, ele ainda teve em palco, né? Para dar aquela força. E em Devoa, ele já não teve. Acho que foi a única vez, né? Depois de estar no Colonga aqui, subir no palco sem ele. É muito tempo. É muito tempo. Agora, dentro ainda disso, tem assim alguns atores, algumas atrizes que para ti são referência? Olha, eu sempre disse e digo que nacionalmente a minha referência sempre foi a Naed Branco. Principalmente naquilo que é o processo de interiorização, exteriorização dos sentimentos. Principalmente quando não a fala. Olha, Leven, não sei se falei bem. Você estudou teatro, né? Pronto. Eu não estudei teatro. Então, eu defino o que sinto e de acordo com a experiência que tenho, eu chamo assim... Não, tanto se calhar por algum conhecimento técnico. Exatamente. É o que eu sinto. Acho que é a minha forma de me explicar e penso que assim as suas... E a gente entende, sim. Exato. Sempre foi a Naed. A nível internacional, em um festival de UBA, eu conheci a minha referência internacional. Juliana Wigman. Ela é atriz brasileira de São Paulo do grupo Genoma Teatro. Ela tem exatamente a mesma estrutura física. Olha, é cota que tu nem te apercebes. Na altura, ela apresentou Flor Bela da Alma. Ela era uma caracterização. Depois, tive a oportunidade de conviver com ela. Ela é uma atriz completa. Dança com uma coisa linda. Canta, toca instrumento. Olha, é... Letícia, atriz e membro da direção do grupo Colonga Teatro. O que nos tens a dizer sobre o estado atual do grupo? Olha, devido à pandemia, apesar do... O Colonga nunca foi o grupo que faz estreia, que tem sede de só estreia, de atuação, não. Nós giramos com as obras que temos que, graças a Deus, são intemporais. Por isso é que até as loucuras de Bargavazi ainda fazem sucesso. Filhos da Pátria não tem como. Zungueras. Obrigado Mãe também é uma peça ainda muito atual, que por acaso antes da pandemia estávamos a remontar. Ela fala sobre o aborto, que é uma preocupante... Problemática social. Problemática social. Na juventude. Nós também não sentamos em juventude. Até as mamães mesmo lá em casa que já têm marido. Vamos mesmo também. Mas pronto, mas como tudo já nesse mundo, como somos nós, a juventude. Vamos hoje aceitar. Enfim. Então, nesse contexto, devido à pandemia, estamos mesmo paradas, né? Está atendendo também a locomoção, que não é muito segura. Mas o Colonga, nós temos dito, temos vírgula, mas nunca ponto final. Então, vamos esperar que a situação melhore. E querendo, com a graça de Deus e com os cuidados e as orientações da... A OMS, será? Não, vamos já falar aqui mais próximo, do Ministério da Saúde. Então, vamos crer que mais cedo tudo irá minimizar. Porque eu acredito, Eleven, que não deve ser a Organização Mundial da Saúde. É mais fácil eu falar assim. Vir dizer, auditar o nosso, o teu modo comportamental enquanto sociedade. Temos um executivo que, desde, orienta-nos, né? Já é baixada a ordem. E se cada um de nós fazer a sua parte, vamos estar com números de... De infecções ou de contágios. De contágios muito reduzidos para que, então, a nossa vida possa voltar ao normal o mais rápido possível. Certo. Que assim seja, né? Queremos todos. Queremos o teatro. Olha as finanças, olha as finanças. Letícia, já teve a oportunidade de participar em algum projeto cinematográfico? Achou que não. Acho que não, Eleven. É assim. Já fez televisão, não? Televisão. Também não? Eu me penso, tem assim um rosto que dá, apesar de estar com a máscara. Parece que tem assim um rosto... De televisão. Não, televisão eu fiz enquanto, perdão, repórter, né? Do primeiro de agosto, né? Na altura, quando eu trabalhava. Como... Na área de comunicação do primeiro de agosto. Exato. Mas... Projeto... Jesus. Não, acho que não. Hum hum. É o seguinte... Antes que perguntes... Nem sonho de todo ator chegar ao au... Dizem que auge o top é a televisão. Eu pensei, eu não gosto de televisão. Não gosto muito de gravações. Tem assim alguns projetos em carteira. Mas isso foi antes de eu estar na minha nova realidade laboral. Agora que as coisas estão a caminhar já, né? Temos que... Tinha que se começar a gravação. Eu tive que dizer que não estaria mesmo disponível. Mas seria mesmo o primeiro projeto. Um projeto que tenha pessoas amigas. Então... E eu sei, por isso que eu perguntei. Se calhar é por isso. Mas, infelizmente, leva nas obrigações... Chega um momento na vida que realmente nós temos que fazer escolhas. E pelo fato do teatro não dar a sustentabilidade digna à maioria. Porque há quem sim vive do teatro, né? Há quem recebe alguma coisa mensalmente pelo teatro. Mas não vamos dizer que é todos. E eu não faço parte desse grupo. Nunca fiz. Já ganhei sim dinheiro pelo teatro. Se eu não... Se eu dissesse que não ganhei dinheiro pelo teatro algum dia estaria mentira. Eu já paguei meses da minha universidade com dinheiro do teatro. Isso não... Mas, agora, ter uma sustentabilidade como eu gostaria... Não tem, então. Há que fazer escolha. Eu fico jurista. Moro aí... Como é o processo? Ou... A ler textos. Ou vamos ler outros textos. Vamos ensaiar, brincar, fazer o que realmente dá prazer. Mas... Chega em casa... É... Prontos, né? Ou... Ou também mesmo nos fardos toda hora. Não sou ainda aí numa boutique. Tem seguidoras, né? Precisa dizer que também... Apesar de que não dá ainda a satisfação, ou seja... O dinheiro que precisamos mais... Os testes seguidores vão ver isso, querem entrar para o teatro. No Eleven, é o seguinte... Eu sempre disse... E, aliás, o Amancó também sempre nos aconselhou. Aliás, o Amancó, para além de serem só, sempre foi um professor. Amancó é professor de profissão. Então... Ele sempre esteve aí. Sempre acompanhou também os nossos estudos. Acho que a questão também de tu encontrares um líder certo no teatro, Acaba por te complementar. O Amancó sempre procurou saber como estamos na escola. Se algum... O meu pai já... O meu pai não me batia, né? Nunca me bateu. Mas o meu pai tinha dado autorização ao Amancó. Pra me baterem. Se alguma coisa ocorresse mal. Se eu tivesse... O Amancó tinha essa autonomia. Eu, com alguma dificuldade em alguma matéria. Principalmente a língua portuguesa. O Amancó estava aí, então. Eu consegui, de certa forma, ser a pessoa que sou hoje. Graças, também, a componente socioeducacional e reeducacional do teatro. Até aí... Ok. Agora, eu não vou estar a incentivar. Temos, sim, a componente reeducativa. Quem já está perdido, sim. Vem para o mundo das artes, o teatro concretamente. E poderá se reintegrar. Mas, depois desse processo... Eu sou apologista de que as pessoas olhem para a formação acadêmica. Porque até termos, digamos, a sustentabilidade merecida... Esquece. Não adianta estarmos a nos emocionar. É mesmo emocionante. Quando o público bate palma. Quando desce do palco e te fazem aqueles elogios. Acho que não é... Quando dizem ao invés de não há dinheiro... Não, não. Também mesmo já... Dinheiro mesmo faz falta mesmo. Agora eu acho. Leticia, durante toda a entrevista, falou do Amancó. O que o Amancó representa para ti? Eu já falei. Acho que não é a minha história de teatro sem o Amancó. O Amancó é meu pai, meu amigo, meu filho. Dá raiva. As filhas pensam até quando eu namoro morar com o Amancó. Nunca só se piscamos. Mas pronto. Então, o Amancó é... Eu digo... É... É... O Amancó. É o pai. É um pai. É um amigo. É aquela pessoa que está aí. Conversamos sobre tudo e mais alguma coisa. Podemos não estar a ensaiar. Pelo menos só ligar. Só vamos rir. Aí eu... Ele me liga. Eu mostro para falar uma coisa sem sentido. Aí eu me mostro para rir. Não... Não tem como. Não tem como. Certo. Letícia, não estamos a terminar. Não sei se ainda... Já. Não falei quase nada. O tempo passou rápido. Mas se tiveres alguma coisa ainda por dizer acerca do teatro e de outro projeto. Esse é o momento. Olha... Sobre... Conselhos. Para quem... Quer ver para o mundo do teatro. É um... Ótimo... É... É um... É uma ótima decisão. Sentar correta. Venha. Mas atenção. Não venha com ilusões. Não venha para brincar. Venha entender e viver realmente a essência do teatro. O meio artístico tem sim as suas escapatórias. Mas é necessário que saibamos o que realmente queremos. O objetivo primário que nos trouxe àquele local. Quer fazer teatro? Vem mesmo para fazer teatro. Não vem mesmo para fazer outras coisas que não sejam ligadas ao teatro. Porque eu creio que você estando no teatro serás um ser humano melhor. Serás... Serás tudo melhor. Terás uma educação e um processo reeducacional que muitas das vezes em casa os nossos pais, os nossos irmãos não conseguem lidar. E claro, o teatro é mesmo só felicidade. No teatro Cuyá é elevado. E como Cuyá? Agora... Outro conselho vai para as... Para as nossas entidades governamentais. É... Maior atenção. Maior projeto. O grito da classe teatral já não é... Um... 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 Um grito que... Vamos dizer que nunca ninguém ouviu. É alarmante mesmo. As nossas dificuldades... É conhecida. Hoje se calhar poderiam ter uma Letícia atriz. Que já representou o nosso país e trouxe prêmios. Enquanto atriz. Eu poderia ser a vossa referência... Somente atriz. Seria só a vossa referência... Na referência do país nesse contexto. Mas... Como não sou de palavras e prêmios... Sem dinheiro vive o homem. Hoje temos uma jurista. E se calhar... Não sou a jurista... Com a qualidade... Se calhar que se pretende... E se calhar era atriz de excelência para o país. Ficou aqui as dicas da nossa convidada de hoje. Letícia, deixe os teus abraços para a família, amigo, colegas. Os contatos são mesmo no off. Só no off. É... Olha, infelizmente eu não vou deixar contatos. Porque não... Não posso fazer projetos que estejam... Vamos dizer assim... Que tenham uma exposição alarmante. Acho que o teatro ainda... Na nossa sala... Com o nosso público... Ora vai... Ora não vai... Aqueles que vão... Muito obrigada... Tem pessoas mesmo... Que conhecem... Que vivem teatro... Eu no meu local de serviço... Tem colegas que dão uma força... Ouve... Olha... Só para terem noção... A minha sala... É a sala conhecida... A sala das atrizes... Por causa de mim... Da Ana e Dintain... Porque... Há pessoas que realmente nos acompanham... Então... A vocês... O nosso... Muito, muito obrigada... Enquanto isso... Estarei a fazer o meu trabalho... Beijinhos... Beijinho vai para minha mãe... Para o meu pai... A Nanda e o Beto... Quem não conhece... É complicado... Ai... Nossa... É... Vai para os meus irmãos... É... Mas quem... Vai para todo o pessoal... Bucolonga... Ilda... Leni... Pai da Banha... Eleventa... Você já tem quadrinho... Fica com ciúme... Mas... É... Estou a esquecer... O esse... O Arango... As gêmeas... A Lady... A Lady... A Inésia... É... A Inésia cordial... Você não posso esquecer... É daquele tempo do mundo... Olha lá... Olha... É... Minha filha da Silênia... Olha... Ganhei a filhada... Que a tua... Bué... Tipo a madrinha dela... Graças ao teatro... A filha de uma colega... E a... Aquela menina... Da... 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 Desculpa... A zunguera... Que... Você vê que chora... Bué... Que tão... Sai a madrinha... Não tem como... A Solange... A minha comadre... Beijo... Terminamos assim... Terminamos assim... Mais um programa... Com a Letícia... Da Conceição... Bento... Cambovo... Um programa... Super animado... Eu queria ficar aqui... Mais... Duas... Três... Quatro... Cinco... Horas... Com esta mana... Super talentosa... Atriz... Duco logo a teatro... Minha colega... Com muito orgulho... E gosto muito de estar com ela em cena... Mas... É um até já...